A Agência Nacional de Telecomunicações vai modificar o cenário da telefonia pública em todo o país. Entre as mudanças, a retirada de orelhões e a ampliação de distância entre um telefone e outro. Quem nunca utilizou um orelhão? Pelo menos uma vez na vida, esse acessório público ajudou a resolver problemas ou permitiu matar as saudades. Desde 1971, ocupando as calçadas e ruas da cidade, o orelhão também protagonizou episódios interessantes na vida de muita gente. Bom, só para resumir, tinha um na frente da minha casa. Eu usei a vida toda, minha adolescência toda, fazendo amigos, quando não existia ainda a internet. Era todo dia, horas, o orelhão fez parte da minha vida. A multiplicação e avanço de telefones celulares vai provocar uma mudança nas ruas das cidades. Além dos orelhões perderem seu espaço, essa mudança também pode ser traduzida no consumo de créditos em telefones públicos, que teve uma redução de mais de 90% em menos de uma década. As vendas do cartão do orelhão cada vez estão diminuindo mais, caindo mais. Hoje eu vendo em torno de 10% que vendia há um ano atrás. Mesmo com a diminuição do uso do nosso bom e velho orelhão, continua sendo útil para muitas pessoas, como Dona Lúcia. Ultimamente, não uso assim, mas um dia desse atrás eu tive que usar, porque eu fui para o centro e deixei o celular em casa, daí eu tive que entrar em contato com meu marido, daí eu usei o telefone público. Eu acho que é importante dele ainda. O grande uso do telefone celular levou a Anatel a acelerar o projeto de retirada de orelhões das ruas. E dos 900 mil telefones disponíveis em todo o país, cerca de 60% devem ser retirados. Tem que ficar, né? Porque uma hora a gente se aperta, daí tem aonde corer, né, para a gente conseguir falar. A mudança também irá ampliar a distância entre os orelhões, de 300 para 600 metros. E essas cabines, que servem de espaço para pequenas publicidades, também são alvos para vandalismo, pesando no orçamento das operadoras. Bom, eu acho importante porque nem todo mundo tem acesso, por incrível que pareça, a telefone celular, ou talvez no momento não vai ter carga, ou não vai ter crédito, e seria uma opção, naturalmente, para a pessoa fazer a ligação necessária. Bem, nós vimos na reportagem a opinião da população. Na consulta pública aberta em dezembro do ano passado, a Anatel propôs reduzir bastante o número de orelhões no país. Hoje, existem 874 mil aparelhos em funcionamento. E até 2016, cerca de 461 mil devem ser retirados. E é sobre isso que eu converso agora com o Jorge Borba, que é professor aqui da Universidade Fevali e também especialista na área de telecomunicações. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Bruna? Bom, a partir dessa consulta da Anatel, o que mais pode mudar, além da distância e da redução desses telefones? Na realidade, eu vou falar assim, rapidamente, um pouquinho da história. Essa questão dos 300 metros, ela fez parte da autórga das operadoras. Na época, no Brasil, era dividido em três regiões. E as operadoras, para poder uma atuar na região da outra, tinham que cumprir metas de universalização de telecomunicações no Brasil. E uma delas era os telefones públicos. Tinha que ter um na sede dos municipais, um a cada 300 metros. No interior, um para cada 100 habitantes, na zona rural. Então, isso fez com que houvesse essa enxurrada de aparelhos instalados. O que aconteceu? Isso foi em 2001 até 2004. No decorrer desses anos até agora, os telefones celulares, hoje ocupam em torno de 240 milhões de aparelhos no Brasil, enquanto que a telefoninha fixa está com 45 milhões de aparelhos, de acessos. Então, o celular realmente tomou conta. Então, a ocupação dos aparelhos diminuiu. Esses aparelhos, essa quantidade de aparelhos hoje que está sendo disponibilizada para possível retirada, porque ainda não foi batido o martelo, são aparelhos que estão sendo ocupados, no máximo, com duas chamadas dia. Então, levando um déficit financeiro para as operadoras e não tendo necessidade de uso. É, o que eu iria te perguntar, a manutenção desses aparelhos públicos é muito grande, o valor. Isso se deve principalmente à depredação feita na via? Também. E a questão também não é só depredação, é muita questão também de intempéries, de aparelhos que se deterioram com o tempo, a troca de peças, equipamentos que são, na realidade, estão obsoletos. A gente está vendo aí que hoje falar no telefone é uma das funções. Então, a Anatel está propondo, nessa consulta que ela fez, e ela viu que os orelhões estão com baixa utilidade, os que ficarem, talvez seja 60%, talvez seja um pouco menos, que vai ser retirado, se fala em 470 mil aparelhos no Brasil todo. No Rio Grande do Sul, nós temos 45 mil, nós vamos trabalhar aí com 15, 12 ou 15 mil telefones que serão retirados. Sim. O que se fala é que os que ficarem terão implementações, né, tipo internet, acesso Wi-Fi, para que a pessoa possa se aproximar a partir de um cartão ou de uma outra maneira de pagamento. Vão disponibilizar um outro serviço, então. Para a internet, para o seu smartphone ou tablet, talvez. Então, tem a retirada, mas também tem a implementação de serviços nos que ficam. E só serão retirados os aparelhos que estão em locais que tenham pelo menos três operadoras celulares atuando. Ah, isso é importante, né? Então, existe vários critérios nessa possível retirada. Não foi batido o martelo ainda, então isso vai acontecer depois de todo esse estudo ser sido realizado. É, porque a população fica em dúvida que muitas vezes o celular, querendo ou não, ainda nos deixa na mão, né, professor? É, exatamente. Por isso que tem essa condição de ter, no mínimo, três operadoras, ter sinal. Nós estamos falando hoje já com 4G nas sedes municipais. Esse foco da retirada é nas sedes municipais, tipo, municípios como em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Caxias, onde tem esses 300 metros tendo de instalados orelhões, né? A cada 300 metros. Bem, e você acredita que a expectativa, digamos assim, para que essa nova regulamentação seja colocada, digamos assim, em prática, leve quanto tempo? Porque a Anatel não estipulou prazos, né? Falou aí por falta de 2016, mas ainda não... É, a gente não entra... Como a Anatel é um órgão governamental, talvez, provavelmente, isso vai entrar nova, novo mandato, devendo ocorrer, no decorrer de 2015, essa... Mas ela vai acontecer paulatinamente, ou seja, gradualmente vai sendo retirado e implementados soluções dos que ficam. Exatamente, porque a gente, realmente, o orelhão hoje, o TP, né? Telefone público, como se chama, certo? Ele está com uma utilização muito baixa. Imagina duas... A receita tem até um dado nessa publicação da Anatel, tem até um dado interessante. Os telefones públicos, eles tinham uma receita média de R$ 90 a R$ 110 dia. Hoje, ela não passa de R$ 12, R$ 10, R$ 8 dia. Então, é muito investimento pra manter e tal, para um equipamento que realmente não está sendo utilizado. E você vê essa como a melhor solução? Se houver a melhora dos que ficam, como essa implementação de multimídia, vamos chamar de multimídia, eu acho que é interessante, já que não está sendo usado, ficar feio, está estragado, tem muito estragado, eles não estão dando atenção para os telefones públicos, né? E a população também vai poder utilizar como outro serviço, né? Exatamente. Então, o celular começa a agregar valor, por quê? Porque o Wi-Fi, no momento que eu tenho um pagamento de baixo valor, lógico, né? Eu vou acessar pela internet, o meu celular eu vou usar como o mesmo custo que eu iria fazer uma chamada telefônica. Então, pode usar VoIP, pode usar telemensagem, WhatsApp, o que quiser usar. Bem, vamos esperar, então, as próximas ações da Anatel. Tá certo, professor. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado.